Olá, meu povo! Espero que vocês estejam bem! Bom, no vídeo de hoje eu vim dar algumas sugestões pra vocês, dicas, né? Vocês sempre podem melhorar, tá? As sugestões que eu trago aqui pra vocês. Mas dicas pra usar o cabelo crespo cacheado nesse verão, né? Porque não dá, gente. É praticamente impossível ficar com o cabelo volumosão, solto. Eu mesma transpiro demais. Então é impossível andar com o cabelo solto nesse verão, infelizmente. No frio eu aproveito muito porque esquenta aqui essa região, eu amo. Mas no verão realmente não dá. Então eu já queria começar o vídeo desse jeito, né? De boné, de coque. E o boné com uma abertura pequenininha, viu, gente? A abertura pequenininha é uma dificuldade que eu tava tendo. Porque nem sempre você quer usar esse tipo de proteção, sabe? Protege tanto quanto o seu cabelo. No caso, o boné protege mais o cabelo. Mas o seu rosto, né? É super chique, eu gosto, eu acho bonito assim. Mas nem sempre você tá na vibe ou no look também de usar esse tipo de assessora. E aí eu já comecei o vídeo. Eu falei, já vou começar o vídeo com o boné? Porque é uma dificuldade que eu tenho. Por quê? Uma primeira dificuldade que eu tinha antes pro posto do cabelo curto, né? Não dá pra fazer grandes coisas com cabelo curto. E prender, por exemplo, eu não conseguia até mostrar essa técnica que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou começar tirando pra vocês verem, ó. Eu fiz um coque aqui, mas eu poderia ter deixado solto, por exemplo. Começar tirando, ó, o boné. O truque basicamente é esse, tá? É dividir a parte da frente. Ou seja, a gente conseguir reduzir o volume da raiz pra poder encaixar o boné. Esse boné aqui do meu marido, ele é um boné bem pequeno. Deixa eu tirar os grampos aqui, gente. É grampo, tá? Peraí que eu vou identificar como é que tá. E até mostro pra vocês a dificuldade no longo de tirar, ó. Vou tirar aqui. Vou primeiro soltar o coque. Acho que tá preso no coque. É bom também que vocês usem, né? Pelo menos um acessório pra prender o cabelo. Que seja de cetim, tá? Scrunches aqui, assim, esse modelo. Porque aí não estraga o cabelo nem nada. Ó, tirei. Agora eu vou tirar o boné. Deixa eu ver se eu tiro ele aberto ou fechado. Vou tirar ele fechado mesmo. Ó. Vou tirar o grampo dessa parte da frente. Eu tirei, tá solto. Vou tirar o outro grampo aqui. E... Consegui tirar o boné. Foi. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Reduzir o volume todo da raiz. Deixar a raiz toda baixinha. Eu já tinha separado aqui, ó, essa parte da frente que eu tinha feito com outro penteado. Então, você vai separar a parte da frente do seu cabelo e vai prender a parte de trás. Vou prender aqui com esse crunch. Só prender aleatoriamente. Poderia colocar o elástico pra puffer aqui, né? Vou usar um humidificador. Eu tô usando esse aqui, gente. Meu Cacho Crush, que é da Innoir. Eu não sei se vai estar... Se tá estourando pra vocês ou não. Ele é ativador de cachos. É bom pra day after. Ele tem um efeito leve. E tem proteção térmica. Então, se você precisa borrifar pra poder ajeitar o cabelo e passar secador, esse aqui é perfeito, tá? Então, eu vou passar aqui de novo com vocês um pouquinho. Passei. Venho com uma escova. Seja confortável pra abaixar essa raiz aqui. Partir no meio, pra mim, é uma facilidade, tá? Se você quiser colocar pra trás, ótimo. Mas partir no meio, eu acho que facilita muito e vai encaixar muito melhor no boné. O que eu vou fazer, gente? Eu vou... Dar uma segurada aqui com presídio. Eu vou com essa piranha aqui. E aqui. E resta a piranha aqui. Só pra gente separar mesmo, tá? Aqui, já tô com a parte de trás presa. Vou colocar o boné. Na verdade, aberto, tá? O primeiro eu coloco ele aberto. Esse aqui é aquele que encaixa e puxa. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Vou colocar o boné. Viu? Coloquei. Vou prender aqui. Sem amarrar tudo de vez, tá, gente? Só prende assim. E aí, calma. Vai dar tudo certo. A gente tira isso aqui. Tira os dois lados. Aí, você dá uma ajeitada melhor no boné. Aí, você já pode até prender ele, já. Calma. A gente vai ajeitar isso aqui. Aí, você puxa agora, ó. Pra cá. Se você deixar um fiozinho solto, você puxa. Encaixa o máximo que você conseguir dentro do boné e encaixa pra cá. Vou colocar um grampo aqui provisório. E pega essa outra parte aqui, já encaixa o boné melhor também. Se der pra passar um pouquinho dentro dele, passa. Se não, só encaixa mesmo. Eu vou puxar um fiozinho aqui. E vou colocar um grampo também, só pra facilitar a vida. Poderia até deixar assim. Ficaria uma coisa meio bagunçada. Ficaria, mas poderia deixar assim. Agora, eu vou tirar a chuchinha que tá dentro do boné aqui, ó. E aí, é a hora de eu tirar esses grampos aqui. Fique simples, tá? Eu só tô demorando pra fazer porque eu tô explicando pra vocês. Tirou os grampos. Puxa mais direitinho. Abaixa o boné. E prende tudo aqui, ó. Você poderia usar esse tipo de acessório também. Que é bem prático, na minha opinião. Você não precisa, sabe? Ficar preocupada em apertar aqui ou ali, ó. É um elástico de cetim que eu vendi na minha loja. Aí, já puxa tudo, ó. Colocou aqui, já puxa tudo, ó. Viu? Já puxa as laterais. Você dá uma volta. Aí, nesse caso aqui, a ponta fica solta, né? Porque você não faz coque. Dá uma voltinha bonitinha. E é isso. Até pra soltar, eu acho que fica mais fácil também. Você dá uma ajeitada no seu rabo de cavalo. Pronto, meu povo! Tá vendo? Já ficou diferente no começo do vídeo, que eu fiz um coque. Isso aqui, esse penteado, eu sugeri pra vocês. O que eu gosto de fazer pra dar bom acabamento, gente? Pera aí. Vou pegar uma escovinha de baby hair. E vim aqui, ó. Passar aqui assim. Pra ficar bem bonitinho o acabamento. Tudo. Aí, você fica, né? Bem no estilo pra sair mesmo. Com boné. Ou seja, você montou o seu estilo pra sair com boné. E deixar o cabelo assim com o rabo. Deixa eu mostrar a peça pra vocês. Deixar o cabelo assim com o rabo. É legal pra passear, de repente, né? Agora, o coque eu já ia sugerir pra vocês pra fazer atividade física, né? Às vezes ao ar livre, às vezes na academia mesmo. Porque o pessoal tá num estilo, né? De querer treinar de boné e tudo mais. Super válido. E, ó. Minha cabeça não é tão pequena. Meu cabelo é volumoso. E o boné é pequeno. E deu pra fazer um esquema legalzinho aqui. Essa é a primeira dica de penteado de verão pra vocês. Eu vou dar mais umas duas dicas de penteado só pra esse vídeo não ficar tão novo. Pera aí que eu já volto. Tirei aqui o boné e tudo. Segue meio que essa... Essa linha aí, né? De prender o cabelo na frente. Eu vou... Só pra dar uma diferenciada. Porque não é todo mundo que quer usar boné, né? Na cabeça, enfim. Então, ó. Eu pego esse pedaço separado da frente. E vou enrolando. Se você quiser trançar, você pode trançar também. Mas não é todo mundo que sabe. Então... Aqui é pra que fique fácil pra todo mundo. Enrolei. Prendi pra cá. Aqui a posição que você enrola aqui também já muda muito o penteado. Acho que já dá outra cara também. Nossa, a gente dá um alívio quando prende o cabelo pra cima, né? Meu Deus. Enrolei, prendi pra cá. Certo? Agora eu solto o coque aqui. Prendo todo mundo junto. Agora eu vou prender assim com uma xuxinha. E vou fazer agora vibes de coque, viu? É uma ração meio presa, meio mal presa. Prendi. Eita que tá saindo o fio aqui. Gente, isso é tudo. Você tá super arrumada pra sair no verão. Valorizando o seu cabelo, né? É a prova de que dá pra sim pra fazer penteado no cabelo crespo. Mais um penteado, gente. Rápido. Pro dia a dia de trabalho, igreja, passear, qualquer lugar. E prático. Eu estou aqui suando um pouco, porque tá muito quente mesmo. Essa é a minha segunda sugestão pra vocês. Coloquei um grampinho aqui, porque o fiozinho tava soltando. Minha segunda sugestão pra vocês. E vou com mais uma que é, né? Além de mantendo já esse penteado, colocando o acessório, já muda tudo. Que é o acessório da vez. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. O acessório da vez é esse aqui, gente. São essas faixinhas aqui. A gente chama de mini turbante. Eu chamo de faixa de cabelo. Também vendo na minha loja. Vou colocar aqui, ó. Por cima desse penteado já muda tudo. Tudo, tudo. Aqui, ó. A gente aqui. Já é o outro penteado. Vem aqui, ó. Dá um jeito no baby hair. Bem bonitinho. Bem certinho. Eu aqui na pressa, eu não consigo fazer um baby hair muito bonitinho. Mas vocês aí, com calma, vocês vão fazer um baby hair bem bonito. E é isso, gente. Como já muda um acessório no cabelo. Aqui, essas pontinhas. Pode deixar um caixinho ou outro. Pode colocar um grampo pra dar uma ajeitada. E é isso. Prontíssima. Espero que vocês tenham gostado, gente. Essas foram as três sugestões aí. Inspirações de penteado. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, dá sempre pra melhorar, tá? Esse é apenas um start pra você adaptar do melhor jeito. Conforme a sua curvatura, o volume do seu cabelo ou a falta de volume do seu cabelo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.